Steve Easterbrook, que era presidente e diretor executivo da McDonald's Corporation, foi demitido por ter violado a política de conduta da cadeia norte-americana de fast food ao envolver-se com uma funcionária deste grupo de restauração. Acabou por pedir desculpa aos colegas através de uma mensagem interna, mas isso não alterou o desfecho deste caso. Em comunicado, a McDonald's diz que Steve Easterbrook, que desempenhava o cargo desde 2015, demonstrou fraco discernimento ao quebrar as normas internas, mas esclarece que o relacionamento foi consensual. No portal da internet do grupo norte-americano, o nome de Easterbrook já foi apagado e substituído pelo de Chris Kempzinski, o novo homem à frente dos destinos da McDonald's. Kempzinski era atualmente presidente da McDonald's Estados Unidos, era responsável pelas operações comerciais de aproximadamente 14 mil restaurantes.